E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Demolidor. Galera, é o seguinte, estamos aí de volta, já fazendo mais um gameplay clássico de Nintendo 64, já o segundo episódio. Dando 7, o mundo não é o bastante fora da sequência aí, mano. Esse jogo é bom demais. Eita porra, tá lá aí, para aí, mano. Eu peguei. A gente parou na terceira fase, né? Semi-stallity, vambora. Ah não, é a da estação, Underworld Rising. Então a próxima é essa daí, ó, da estação de dentro. Bora lá adicionar, hein? Bora, hein? Cara, que jogo clássico, meu Deus do céu. Amo o jogo de jogos clássicos, cara, Nintendo 64. Eu acho que o Pum fala que eu já mais joguei na minha vida, mano. É isso aí. A mulher que você está procurando está na estação. Um avião-meu já descobriu a toda a área e tem os cidadãos hostigados lá. Ainda pior, nós temos relatos de algum tipo de bomba. A toda a situação é uma desculpa. Tenha os seus homens a uma distância segura. Eu vou lidar com isso. Sim, senhor. Você vai precisar disso. Beleza. Vamos lá. Nós vamos lá. Não temos aqui. Vamos lá. Checo! Acha! O que é? Aqui! 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 Como é que faz isso? Ei, desculpe! Como é que faz isso? Como é que faz isso? Puto! Epa! Epa! Caralho, caralho! Escolhe! Vamos lá! Vamos lá! Esquilfez bem os seus pontos! Ascoltando o 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